Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Brasília da cerimônia de anúncio do PAC Equipamentos, que é o programa de compras governamentais. Entre as ações de estímulo à economia está a liberação de recursos para os municípios construírem quadras esportivas e comprar ônibus e carteiras escolares. Veja como foi a cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Dando início à cerimônia, assistiremos à exposição do ministro da Fazenda, Guido Mântega. Bom dia a todos e a todas. Cara presidenta Dilma Rousseff, caros colegas ministros do Estado, senhores governadores, senadores, deputados, prefeitos, empresários, senhoras e senhores. Nós vamos apresentar aqui hoje o PAC Equipamentos, um conjunto de medidas de compra de equipamentos do governo para estimular a economia. A crise europeia continua piorando, conforme todos têm observado. E essa crise está deprimindo o crescimento da economia mundial. A economia mundial estava crescendo em torno de 6% ao ano e, em 2012, o crescimento do PIB mundial será em torno de 3%. Portanto, uma grande desaceleração da economia mundial. Em vista deste cenário, o governo brasileiro está tomando medidas de estímulo à economia para podermos ampliar os nossos investimentos, para podermos estimular a demanda, para podermos aumentar a confiança, porque nesse momento a confiança no mundo, ela cai bastante, e para, enfim, para acelerar o nosso crescimento. Nós, em função deste cenário, temos de continuar com políticas de estímulo ou políticas anticíclicas e hoje vamos apresentar uma lista de políticas de compras governamentais que vão estimular a economia. Pode passar adiante. O conjunto destas compras que estão classificadas como PAC equipamento são da ordem de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Este é o conjunto de compras que serão feitas pelo governo federal, principalmente no segundo semestre de 2012. Nós vamos adquirir 50... Vamos adquirir 8 mil caminhões a um custo de 2 bilhões, 2 bilhões e 280 milhões. Esses caminhões servirão para as ações contra a seca, servirão para reequipar as forças armadas e para municípios que se encontram com problemas climáticos. A importância dessas compras, esses 8 mil caminhões representam 8,4% da produção do setor de caminhões no segundo semestre do ano. Portanto, é um volume expressivo. Além disso, vamos adquirir 3 mil patrulhas agrícolas. A patrulha agrícola é constituída de tratores e mais implementos. É um kit, é um conjunto constituído de 3 mil equipamentos, tratores e implementos agrícolas. Essas patrulhas serão entregues aos municípios para que eles façam ações na agricultura de modo a aumentar a produtividade da agricultura. essas 3 mil unidades representam 20% da produção do setor. Portanto, um estímulo importante para o setor produtivo. Vamos adquirir 3.591 mil escavadeiras, retroescavadeiras e 1.330 motoniveladoras. O custo de cada uma delas está aí colocado, 650 milhões para retroescavadeiras, 638 milhões para as motoniveladoras e o objetivo é melhorar as estradas vicinais e ajudar o escoamento da produção dos municípios. Essa aquisição representa uma parcela expressiva da produção do setor, 48% no caso das retroescavadeiras da produção do semestre e 66% para a produção de motoniveladoras. Portanto, um estímulo importante para a produção do setor. Vamos adquirir 50 perfuratrizes para fazer a perfuração de poços na região das secas. O valor disso é 13 milhões e meio e serão utilizadas pelo Ministério da Integração. Depois, na área de saúde, nós vamos adquirir 2.125 mil ambulâncias e mil furgões odontomóveis, sendo que as ambulâncias a um custo de 326 milhões e os furgões odontomóveis, 154 milhões. Todos eles vão ser distribuídos no Sistema Único de Saúde para várias unidades da Federação. Nós vamos adquirir 160 vagões de trens urbanos, o custo é 721 milhões e serão distribuídos pela CBTU e pela Transurbi em diversas redes ferroviárias do país. Depois, nós vamos adquirir 500 motocicletas a um custo de 22 milhões de reais para serem entregues para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Depois, serão adquiridos 40 blindados guaranis, que têm um custo de 342 milhões para o Ministério da Defesa, representam 100% da capacidade de produção da indústria desse produto. Depois, 30 unidades de veículo lançador de míssil, Astro 2020, a um custo de 246 milhões, irão também para o Ministério da Defesa, representam cerca de 100% da produção do setor. Depois, vamos adquirir 8.570 unidades de ônibus, 8.570 ônibus, a um custo de 1 bilhão 714 mil para o programa Caminho da Escola. Essas compras representam 36% da capacidade produtiva do setor. Vamos adquirir também mobiliário escolar, 3 milhões de unidades, a um custo de 456 milhões de reais, também para equipar as escolas de todo o Brasil. O total de compras mencionado aqui neste relatório, perfaz o total de 8 bilhões 434 milhões de reais em compras de equipamentos que o governo federal estará fazendo. Uma parte disso já estava incluída no nosso orçamento de 2012, e o adicional que vamos estar acrescentando, vai sair uma medida provisória, é de 6 bilhões e 600 milhões de reais de compras adicionais que vamos fazer neste ano para resolver os problemas que aí estão e estimular a economia. Com isto, o PAC vai, de 2012, ele deverá subir de 42,6 bilhões para 51 bilhões, um acréscimo de 8,4 bilhões no PAC. Portanto, o nosso PAC de 2012 está superando os 50 bilhões de reais. É o maior PAC que nós já fizemos e vamos procurar implementá-lo integralmente. Além disso, nós estamos finalizando a definição de margens de preferência para as compras governamentais de equipamentos e materiais hospitalares. É um conjunto grande de equipamentos que podem ser adquiridos pelo Ministério da Saúde neste segundo semestre, e nós estabelecemos as margens de preferência. Ou seja, se houver um produto similar importado, no caso de um material, equipamento de alta complexidade tecnológica, vai se dar preferência para o equipamento feito no Brasil com até 25% de preço a maior, de modo a estimular a produção local desses equipamentos. A alta complexidade, 20% de margem de preferência, média complexidade, 15% e baixa complexidade, 8% a mais de vantagem para o produto feito no Brasil. O potencial de compras é de 2 bilhões de reais que poderão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde ainda neste segundo semestre, de modo a estimular a produção nacional. Estamos reduzindo a taxa de juros de longo prazo do BNDES. A taxa de juros de longo prazo hoje está em 6% e ela vai para 5,5%. Portanto, estamos reduzindo a maior parte dos créditos de investimento do BNDES. E isto afeta também os créditos já liberados pelo BNDES, que tem a TJLP como taxa de referência. Isso significa uma medida para baratear o custo dos investimentos no Brasil e facilitar o crédito. O objetivo dessas medidas é atender a necessidades da população, enfrentar problemas, por exemplo, como a seca no Nordeste e outras regiões do Brasil, outros problemas climáticos, ampliar a capacidade produtiva, melhorar as estradas, enfim, aumentar os investimentos do país. Nesse momento é muito importante estimular os investimentos, porque eles são a mola mestra do crescimento da economia. E também estamos fortalecendo as parcerias com os estados e municípios na implementação dessas políticas de investimento. Essas são medidas que vêm fortalecer a economia brasileira e nos ajudam a superar as dificuldades que estão sendo criadas pela economia internacional. Aliás, eu queria dizer aos senhores que, nesse momento, a economia brasileira já está crescendo, ela já está em um crescimento gradual. Eu vou apresentar alguns dados recentes que mostram isto. O primeiro dado é a partir do relatório de operações de crédito que foi publicado ontem, que mostra que, em maio, o volume de crédito no país já está crescendo a uma taxa mais expressiva. Nós passamos, o crédito do Sistema Financeiro Nacional passou de 49% do PIB para 50,1% do PIB de abril para maio. Portanto, é um crescimento expressivo. E aí nós temos o crédito para pessoa física, o prazo do crédito está aumentando, é a curva amarela, mostra que a média para os empréstimos de crédito estão aumentando em termos de dias. E, o mais importante, que a taxa de juros cobrada desses empréstimos está caindo vertiginosamente. Observem a curva preta que mostra que, no mês anterior, nós estávamos com um juro médio para pessoa física acima de 45%, 46% aproximadamente. E que, um mês depois, nós estamos com 39%. Portanto, só no mês, uma queda expressiva. Eu quero dizer que eu já tenho os dados do mês de junho, a primeira quinzena de junho, e essa queda continua ocorrendo. Está havendo uma expressiva queda das taxas de juros e o aumento do volume de crédito para a economia brasileira. Isto na pessoa física. Ao lado, nós temos um quadro com a pessoa jurídica. E a curva amarela mostra que também tem aumentado o prazo para o crédito da pessoa jurídica. E, mais importante, uma queda muito forte da taxa de juros cobrada da pessoa jurídica. Nesse período, a taxa que era de algo como 32% ao ano caiu para 25% ao ano nesses últimos dois meses, terminando em maio. Esse é o relatório de maio. E, em junho, as quedas continuaram com esta velocidade. É muito importante essa queda das taxas de juros, do custo financeiro no Brasil. Essas quedas têm um efeito muito importante na economia, porque elas estimulam a produção. Elas reduzem o interesse em aplicações financeiras e aumentam o interesse em aplicações produtivas. Portanto, com essas reduções que estão ocorrendo, e mais as reduções da SELIC, nós caminhamos para um forte estímulo para a produção. Um outro fator importante é a desvalorização do real. Hoje, o real está valendo, um dólar está valendo mais do que dois reais. Portanto, houve uma desvalorização importante da moeda brasileira. Isto tem um resultado importante sobre a economia. Significa que os custos em reais estão, os custos em dólar estão caindo. Significa que a produção brasileira se torna mais barata e mais competitiva. Isto já está afetando positivamente as contas externas brasileiras. Significa que nós estamos exportando mais e importando menos, porque as mercadorias brasileiras têm mais competitividade, custam menos no exterior. Então, isso aqui também tem um efeito muito forte, principalmente na indústria, que tinha mais dificuldade para exportar, mas também em outros setores que podem arrecadar mais em reais. Tanto a queda dos juros quanto o câmbio desvalorizado vão continuar e vão provocar uma mudança importante na estrutura da economia brasileira, estimulando fortemente a produção. Este é um processo que ainda não terminou. Está apenas iniciando e terá curso nos próximos meses. Um outro dado recente que eu queria apresentar aos senhores é a queda da taxa de desemprego. Esse dado saiu na semana passada. Se refere a maio, nós podemos ver que o desemprego em maio é a última curva. Aliás, é a primeira curva de baixo para cima. A curva roxa está assinalada em 2012. Nós estamos com o menor nível de desemprego desde que a série histórica começou. Portanto, isso significa que a população brasileira tem cada vez mais empregos à sua disposição. Significa que a crise internacional é conhecida pela população brasileira só pelos jornais e pelo noticiário. Na prática, a população não está se defrontando com essa crise internacional, porque nós estamos gerando um volume de emprego suficiente para toda a população brasileira. Isso tem permitido que a massa salarial continue crescendo. E a massa salarial, no mês de maio, ela está crescendo 4,9%, devido ao aumento das pessoas empregadas e aumento do salário real. Portanto, a massa salarial brasileira está crescendo 5%, o que faz do Brasil um dos mercados de consumo mais dinâmicos do mundo. São poucos os mercados de consumo que estão crescendo com esta magnitude. Isso significa que nós temos um potencial de crescimento grande e que deve continuar nos próximos anos. Além disso, a inflação continua caindo, portanto, já estamos em níveis de inflação muito menores do que o ano passado. Esse último dado é o IPCA 15, nós não temos ainda o IPCA do mês, mas ele já aponta que o IPCA do mês de junho já será menor do que o IPCA do mês de maio. Portanto, essas condições são favoráveis para estímulos e para que a economia possa crescer sem gerar inflação, mantendo o poder aquisitivo da população brasileira. E, por fim, é muito importante a manutenção da confiança. O que nós temos visto é que nos países avançados, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a população perdeu a confiança, os empresários perderam a confiança. E, com isso, os empresários não investem e a população não consome, porque tem medo de perder o emprego. O empresário tem medo de investir por não ter mercado. E, com isso, as economias ficam estagnadas. Aqui no Brasil, graças a essas condições que eu mencionei a vocês, e, principalmente, é o mercado de trabalho, a massa salarial crescendo e as medidas que o governo está tomando, existe uma confiança alta da população de que ela vai continuar mantendo o seu emprego e que esta economia vai continuar crescendo nos próximos anos. Muito obrigado. Ouviremos, a seguir, as palavras do Ministro de Estado da Educação, Aluísio Mercadante. Presidenta da República, Dilma Rousseff, queria saudar todos os ministros presentes, nas pessoas da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, do ministro da Fazenda aqui do Mântega, e da nossa ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que tiveram um papel extraordinário na construção desse conjunto de iniciativas. Queria saudar os senadores, os deputados federais, representantes de governo de Estado, vi aqui vários secretários de Educação, prefeitos, secretários de Educação, e todos vocês que aqui estão. Presidenta, no MEC, na história do MEC, que, na realidade, é uma história de apenas quatro anos, em que o MEC, com recursos próprios da FNDE, comprou ônibus, nós compramos oito mil ônibus. A senhora está comprando agora mais ônibus que toda a história que nós tínhamos anteriormente. Praticamente, nesse mês, nós vamos comprar mais ônibus que compramos nos últimos quatro anos. Portanto, é uma resposta muito eficiente e muito ágil para o enfrentamento da crise. A maioria desses ônibus tem como destino o Pronacampo. Esse país precisa ter uma educação voltada para o homem do campo. Os valores da terra, os vínculos com a produção agrícola. Nós somos uma das maiores economias produtoras de alimentos e não tínhamos, até então, uma produção didática, livros didáticos voltados para o universo rural. E muitos prefeitos foram fechando pelo êxito rural ou pelas dificuldades de manutenção em escolas rurais. E as crianças hoje têm que ser transportadas cada vez a distâncias mais longas. Esse ônibus, presidente, o que tem de mais moderno em termos de pesquisa científica, é a agonometria de segurança para o transporte das crianças. Os ônibus rurais são quatro por quatro, são mais altos. Portanto, passam no período da chuva e ninguém vai perder a aula por isso. E não há nada mais republicano que cada criança chegar no mesmo transporte da escola e entender que são todos iguais como cidadão no processo de aprendizado do país. Nós já empenhamos 6.712 ônibus. Isso aqui é o dado que eu tenho de ontem às quatro horas da manhã. O pessoal continua trabalhando para cumprir a meta, que são 8.570 ônibus. Além disso, presidente, 700 ônibus estão vinculados ao programa Viver Sem Limites. Nós ainda temos muitas crianças pobres, deficientes, que não vão à escola porque não têm condições de mobilidade. E o Viver Sem Limites vai fazer uma busca ativa. Nós vamos de casa em casa, porque nós sabemos quem são, estão no BCP e vamos trazer essas crianças para dentro da escola. Além disso, presidente, a senhora está hoje assegurando 1.740.000 carteiras escolares, mobiliário escolar para as prefeituras, já estão todas contratadas, e 1.260.000 para os governos de Estado. Por que é importante essas carteiras? Na minha época, eu me lembro a primeira que eu peguei, tinha aquele tampo de aço que eu esmagava, inclusive arrancava dedos de muitas crianças. Depois veio aquela com o bracinho torto, e muita gente tem problema de coluna, porque passa 800 horas por ano sentado numa cadeira, que totalmente inadequada, no período, inclusive, de formação das crianças. Essas cadeiras têm a estrutura ergonométrica mais avançada que a pesquisa científica construiu. São todos os nossos equipamentos, os ônibus também são certificados pelo Inmetro, têm GPS e limitador de velocidade, e as carteiras são todas certificadas pelo Inmetro. Além disso, estamos contratando, são 6 milhões de crianças que vão sentar onde deveriam estar sentadas para aprender, com conforto, com segurança e com durabilidade do material. Além disso, estamos também assinando hoje mais 1.298 quadras poliesportivas cobertas. Isso amplia o horário do recreio, sem sol e sem chuva, melhora o esporte e melhora o interesse das crianças pela escola. Por último, presidente, toda essa iniciativa tem o padrão Dilma de gerir. Todo o processo é eletrônico. O pregão é eletrônico, inclusive contas abertas, essas entidades que fiscalizam o poder público, elogiam o padrão do MEC e do FNDE, é tudo o pregão público, a escala da economicidade e da agilidade administrativa, o registro de preços é feito com toda a transparência, a pactuação é eletrônica, a assinatura do termo de compromisso dos prefeitos é eletrônica, a liberação de verba, dois dias úteis, portanto, quem não assinou, assine, dois dias depois o dinheiro está na conta. Mas a prestação de conta no MEC daqui para frente é tudo eletrônica, não adianta atrasar papel, porque nós vamos mandar SMS, e-mail e o celular do prefeito. Não mandou, a gente liga às 10 horas da manhã, às 9, às 7, e depois 6 horas da manhã, todo dia, lembrando que tem que fazer a prestação de conta para a gente poder continuar distribuindo o recurso e melhorar a qualidade da educação. Por último, presidente, eu queria parabenizar a equipe que trabalhou intensamente para que tudo isso pudesse ser feito no FNDE e no MEC, o Henrique Paim, nosso secretário executivo, que é indispensável, o Romeu Caputo, que é o seu assessor, que trabalha intensamente nesse programa, queria parabenizar o Zé Carlos Freitas, presidente do FNDE, e a Renilda, que está lá no cantinho. Ela era professora rural, viu, professor? Ela se escondeu, que ficou com vergonha. Ela era professora rural, trabalha como uma camponesa, ficou até às 4 horas da manhã, e hoje de manhã queria estar lá, falei, não, você vai na cerimônia. Parabéns, Renilda, a todos vocês, obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do senhor José Antônio Fernandes Martins, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, senhores e senhoras ministros de Estado, governadores, prefeitos, deputados, autoridades civis e militares, e senhoras e senhores. O ministro Mantega colocou exatamente uma realidade que nós estamos enfrentando, que é uma crise mundial pressionada principalmente pela zona do euro. Várias tratativas estão sendo discutidas, porém, até agora, não se achou efetivamente uma solução. E essa crise afeta a nossa economia, até um certo grau, e alguns setores testemunham tempos de alguma dificuldade. Economistas, muitos deles dizem que crises não se resolvem com arrocho na economia, alguns países da Europa estão tentando isso e os resultados não vingam, a crise não se vence com arrocho nem com restrição. A crise é superada exatamente com medidas de estímulo ao crescimento, de retomada do desenvolvimento do desenvolvimento da indústria e, acima de tudo, com medidas anticíclicas, que é o que nós aqui no Brasil, sob comando da nossa presidenta Dilma, estamos fazendo de uma maneira muito eficaz e de uma maneira que eu diria excelente. Há dois meses atrás, o Ministério das Cidades anunciou o PAC Mobilidade, PAC de 32,6 bilhões de reais a serem investidos em transportes, em ônibus, VLTs, trens metropolitanos, o monorreiro, monotrilho, corredores em suma na infraestrutura para transporte, preparando já o nosso país para estarmos com uma fotografia muito boa durante os eventos da Copa do Mundo e durante as Olimpíadas de 2016. Nós também tivemos, há quatro meses atrás, mais ou menos, aquelas medidas anunciadas pelo governo federal, pelo ministro Mantega, onde se falou em desoneração no PSI-4, no sistema de reintegro, estímulos à exportação, várias medidas, inclusive, que afetaram muito a indústria automotiva, que foi, como vocês sabem, esse ano, nós somos obrigados a todo equipamento que portaram o motor diesel, adaptação às normas Euro 5. E essas normas Euro 5 envolvem uma tecnologia que encareceu caminhão, trator, ônibus, máquinas rodoviárias, máquinas agrícolas, entre 18% e 20%. O governo agiu rápido, estendeu o prazo de oito anos no Finame para 10%, reduziu o juro de 10% para 7,7% e agora, recentemente, reduziu para 5,5% e estendeu esse financiamento 100% do bem financiado. Então, nós, industriais, estamos vendo que o nosso país está sendo bem orquestrado, que a nossa economia a nossa economia está sendo preparada para uma retomada sólida e firme do crescimento. Isso que está aqui, PAC Equipamentos, Programa de Compras Governamentais, todos nós vimos como é um programa meteorogêneo, entra máquina agrícola, máquina rodoviária, ambulância, ônibus, escolar, cadeira, estantes para alunos, é um programa extraordinário de 8 bilhões e 400 milhões de reais e que, sem dúvida nenhuma, Presidenta, pode estar certa que o segundo semestre nós vamos ter o nosso velocímetro marcando um RPM bem mais alto do que ele está marcando hoje. Nós estamos certos disso, esse, o setor nosso que é ônibus, nós fizemos questão de trazer todos esses ônibus escolares para que os senhores pudessem ver. A Presidenta Dilma, ainda quando estava na Casa Civil, eu lembro, eu estava na Colômbia atrapalhado numa reunião com os nossos sócios e ela me ligou e disse, Martins, vocês têm que fazer ônibus escolar, é uma necessidade do governo. Nós fizemos, a Presidenta, hoje, está aí e a nossa indústria, nós temos capacidade hoje, sem dúvida nenhuma, de fabricar entre 50 a 60 ônibus escolares por dia, se houver demanda para isso. Vamos nos igualar aos Estados Unidos para que vocês saibam, os Estados Unidos, hoje, fabrica 35 mil a 40 mil ônibus escolares por ano. O ônibus escolar americano, ele hoje é um ícone do país. qualquer filme americano que vocês olharem, com perdão da expressão, exceto filmes pornográficos, vocês vão enxergar os amarelinho e preto dentro da tela. Podem observar, o ônibus escolar transporta a nossa criança, que é o futuro do nosso país, com dignidade, conforto e com segurança. Meus prezados, Presidenta Dilma, obrigado pela oportunidade. Parabéns à senhora. Para o meu estado é um orgulho ter uma companheira, embora mineira, mas hoje já gauchizada, nós aqui nos orgulhamos muito e fazemos voto. Que Deus lhe conserve, porque hoje nós podemos dizer que este nosso Brasil está entregue a uma guardiônia, não sei como é, de alta capacidade e com o cérebro extraordinário. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o prefeito da cidade de Iguatú, estado do Ceará, senhor Agenor Gomes de Araújo Neto, vai proceder a assinatura do termo de compromisso referente à liberação de recursos para a construção de quadras esportivas e convidamos o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a acompanhar a assinatura. chamamos ainda o prefeito de Jaraguá, estado de Goiás, senhor Lineu Olímpio de Souza, para assinar termo de compromisso referente à liberação de recursos para a aquisição de carteiras escolares. Aplausos. 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 A Senhora Presidenta da República assina ainda decreto que estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas no âmbito da Administração Pública Federal para a aquisição de produtos e equipamentos médicos. Com a palavra, a Senhora Presidenta da República. Aplausos. Eu queria cumprimentar, em nome de todos os ministros, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Queria cumprimentar o senador José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal, o senador Eduardo Suplicy, aqui presente. Queria cumprimentar os senhores deputados federais, aqui presentes, Alex Ganziani, Antônio Carlos Bife, Fátima Bezerra, Fernando Ferro, Fernando Maroni, Flávia Moraes, Francisco Araújo, Gabriel Guimarães, Giovanni Quirini, Henrique Fontana, Newton Lima, Paulo Ferreira e Wellington Prado. Cumprimentar o senhor José Fortunati, prefeito de Porto Alegre. Cumprimentar a cada uma das prefeitas e dos prefeitos presentes. Cumprimentar o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, FABUS, senhor José Antônio Fernandes Martins. Cumprimentar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Robson Andrade, por intermédio de quem? Saúdo e cumprimentos empresários e fornecedores de equipamentos do PAC Equipamentos. Cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, todos nós sabemos que o mundo atravessa uma conjuntura econômica conturbada. Aquela crise que surgiu nos Estados Unidos com a quebra do Lerman Brothers perdura assumindo novas formas nesse momento. E o coração financeiro da zona do euro começa a sentir os efeitos dessa crise que afeta a região. É uma crise da dívida soberana, uma crise da dívida bancária e, sobretudo, uma crise de um dos melhores projetos da humanidade, que foi a União Europeia e o próprio euro, que superou aqueles conflitos que levaram a duas grandes guerras no século passado, através de um projeto muito desafiador, que era construir uma cooperação regional entre nações. Foi um projeto muito importante e é uma das conquistas, eu acho, ao longo dos séculos da humanidade. Portanto, é do interesse de todos que esse seja um processo a ser preservado. Há que constatar que o euro ainda é um projeto incompleto. Isso é reconhecido pelas nações daquela região porque falta uma união fiscal, uma união bancária e financeira e uma união política supranacional que dê sustentação à solução da crise. Nós acreditamos que essa combinação entre crise bancária, crise da dívida bancária e crise da dívida soberana dos países é uma situação mais complexa que aquela que levou à situação do Lerman Brothers, não fazendo comparação entre as duas, mas o que parece é que a crise do euro, ela tem uma duração mais, eu diria, mais longa, sendo mais crônica e necessitando de mais medidas para ser solucionada. Os governos europeus têm encontrado dificuldades para obter um consenso entre eles e, muitas vezes, ou mesmo, muitas vezes conseguem acertar medidas, as medidas parecem que estão durando pouco e também começa a haver um grande problema de confiança dos mercados e da população em relação às medidas tomadas. O governo brasileiro tomou todas as providências para, dentro das possibilidades de países que não são da região, contribuir para melhorar a situação através do aumento da nossa participação no Fundo Monetário. Isso significou que nós passássemos de uma contribuição de 20 bilhões acertada nos períodos anteriores a uma contribuição ainda maior, em torno de 10 bilhões. Os países da BRICS, nos quais o Brasil é um dos integrantes, contribuíram nesse período, ou seja, nessa última reunião do G20, com 75 bilhões de dólares. Essa crise, ela afeta também os Estados Unidos, que está tentando uma elevação da sua, do seu crescimento. Todos os países BRICS, que são os grandes países emergentes, responsáveis pela produção, pelo crescimento e pelo comércio internacional de uma forma muito significativa, têm tido dificuldades, principalmente porque os dois grandes mercados, Estados Unidos e Europa, têm passado por um processo de desaceleração. Nós temos esperado a cada reunião, a cada reunião dos países europeus, que uma solução mais sistêmica surja e, de fato, assegure maior nível de confiança. Agora, esse cenário nos preocupa, mas não nos amedronta. É importante ter consciência dele para evitar que, nesse momento, sejam feitas aventuras fiscais. Nenhum país do mundo, hoje, se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Aventuras fiscais é a gente se comportar como se não estivesse acontecendo nada. Nós não nos amedrontamos, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. É de todo importante que a sociedade, o governo federal, o legislativo, o judiciário, as entidades empresariais, enfim, todos nós tenhamos consciência de que a situação internacional é diferente. Nós temos recursos para encontrar um caminho e continuar crescendo. Primeiro, evitar as consequências e continuar crescendo. Agora, nós não podemos achar que, ter a soberba de achar que podemos brincar à beira do precipício ou tomar medidas que se tomariam mais fácil em tempos normais. Por isso, o Brasil, por meio do governo brasileiro, e eu tenho certeza, por meio de todas as instituições e da sociedade, vai tomar as medidas necessárias para proteger a produção e os empregos em nosso país. Nós vamos proteger a produção e os empregos. Nós vamos criar e expandir parcerias internacionais para fazer isso. E estamos tomando todas as medidas aqui no Brasil. Por que que nós somos otimistas, apesar de sóbrios? Nós somos otimistas porque, primeiro, nós temos os instrumentos para preservar a saúde econômica e as nossas conquistas sociais. Porque nós praticamos o modelo que desenvolveu bases sólidas, está fincado nos próprios pés desse país, está fincado em pés brasileiros. Por quê? Porque nós fizemos um processo de crescimento que expandiu o mercado interno, que criou o mercado de massa. Esse processo é um processo que dá grande densidade à capacidade do país de, com as suas forças, responder à crise. É óbvio que nós não somos uma ilha, é óbvio que nós sofremos consequências da redução do comércio internacional. E, como nós temos pouca exposição financeira a toda a crise, a situação do Brasil é bastante confortável. Então, veja, crescimento com distribuição de renda, criando o mercado interno e atendendo a demanda reprimida secular do nosso país. Dois, o fato de nós termos reservas compulsório, instrumentos monetários e financeiros. Três, o fato de nossa relação câmbio-juros ter ficado um pouco melhor. Quatro, o processo de desoneração de investimento que nós viemos fazendo. Cinco, o fato normal que, diante de momentos críticos, o investimento privado recua, porque ele é pró-cíclico, faz com que nós tenhamos de avançar o investimento público, que é em obras, em equipamentos e máquinas, em demanda de investimento, bens de capital, do setor produtivo brasileiro, assegurando que não haja interrupção. O fato de nós termos a nossa renda crescendo e o nosso desemprego diminuindo. Aliás, nós temos atingido as menores taxas de desemprego históricas. Ao lançar o Plano Brasil Maior, em agosto de 2011, nós antecipamos um problema que foi avaliado pelo governo como sendo um problema que assumiria essa dimensão que assumiu agora, que é a crise do euro. Nós, naquela época, afirmamos que o poder de compra do Estado brasileiro seria um dos instrumentos fundamentais para estimular a nossa indústria, para estimular a nossa economia e para garantir empregos e gerar renda. Hoje, nós tomamos mais uma iniciativa para usar o poder de compra na manutenção e aceleração do crescimento econômico. Aqui, eu gostaria de ressaltar um fato. O uso do poder de compra é algo consagrado, hoje, como um dos mecanismos aceitos para garantir a sustentação do crescimento econômico. Mal ou bem, foi feito em países como os Estados Unidos, a China e objeto da disputa eleitoral na Europa. Compre países europeus, eu não vou dizer qual é o país, mas é generalizado, compre produtos americanos e compre produtos chineses, é algo que faz parte desse processo de resistência à crise. Nós queremos que esse programa contribua, junto com todas as medidas que tomamos, para melhorar e garantir essa proteção. Serão 8 bilhões e 400 milhões, dos quais mais de 6 bilhões não estavam previstos no orçamento desse ano. São antecipações de compra, são adiantamentos de compra, que terão vários efeitos. Principalmente, vão melhorar as condições também para que a gente ofereça serviços públicos de qualidade. Nós, nesse processo, estamos combinando isso com ampliação no Minha Casa Minha Vida e com aceleração do ritmo de construção, permitindo que a atividade da construção civil também cresça. Com programas de encomendas da Petrobras, que reergue a indústria naval, com mais alimentos, que levou maior mecanização na agricultura familiar, mas também significa o fornecimento de retos cavadeiras, que significa uma melhoria na condição das estradas vicinais, que permite que as prefeituras tenham maiores condições. Nós também lançamos recentemente um ambicioso programa de investimentos com estados e melhoramos o marco legal das PPPs para permitir maior nível de investimento. Estamos acelerando o processo de investimento no PAC. E, recentemente, agradeço a aprovação na Câmara dos Deputados da RDC para o PAC, que vai permitir uma melhoria nas condições de contratação em maior rapidez, o que foi demonstrado no que se refere às obras da Copa e das Olimpíadas. Todas as compras que nós lançamos antes vão atender necessidades do povo brasileiro. Eu vou citar os ônibus para transporte escolar, os caminhões e veículos para as Forças Armadas, que têm de ser reequipadas, na medida que cumprem um papel essencial. As ambulâncias para expandir o SAMU, os caminhões e perfuratrizes para poços artesianos, facilitando o combate à seca, as retroescavadeiras, como eu disse, para a manutenção das estradas vicinais, os mobiliários para as escolas públicas. Eu tenho certeza que com essa medida, com mais essa medida, nós vamos somar ao conjunto de medidas que nós temos tomado e as que outras que nós ainda tomaremos, um momento muito importante nessa hora em que o mundo tem e sofre um processo, em alguns casos de recessão, desesperança e desemprego. Nós, aqui, temos certeza que o Brasil prosseguirá nesse caminho e vamos continuar estimulando o investimento e o consumo, sem comprometer a estabilidade fiscal. No caso do consumo, eu queria destacar que, no dia 18 desse mês, nós começamos a pagar o Bolsa Família para aquelas famílias com criança de 0 a 6 anos receberão a cada adulto e criança dessa família uma renda de R$ 70,00 mínima mês. Por que isso? Porque nós temos consciência que as crianças só saem da pobreza e essas crianças são as pessoas da nossa população menos protegidas se a família sair. Nós acreditamos que isso terá um efeito muito grande na proteção social também. No momento desses de crise, principalmente na reunião, na região onde se concentra o maior número de crianças pobres, que é o Nordeste, enfrentar a seca nas condições de hoje, apesar da calamidade que a seca é, tem efeitos sociais muito menos danosos, porque é uma rede de proteção. Essa medida, que é para o Brasil inteiro, ela beneficia em especial as famílias que moram no semiárido nordestino e que precisam de ser protegidas desse desastre natural. Eu queria aqui agradecer aos senhores e dizer que o Brasil será um dos países que resistirá a essa crise, porque nós escolhemos um modelo de desenvolvimento que repousa, sobretudo, sobre a força da economia brasileira, do mercado interno brasileiro, do empreendedorismo dos empresários brasileiros e aquela força dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. Considero que uma política de compas governamentais, ela, nesse momento, é, sobretudo, uma afirmação que nós temos mecanismos para enfrentar a crise e vamos usá-los sem nenhuma restrição. Muito obrigada. E logo após a cerimônia, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, conversou com a imprensa sobre as medidas de estímulo para a economia anunciadas durante a cerimônia. A TJLP, ela está sendo reduzida porque toda a composição de juros do país vinha sendo reduzida também e ela tem que acompanhar. Ela é uma taxa de juros de longo prazo e isto sinaliza que a taxa de juros de longo prazo do país será cada vez menor. Então, não tinha sentido cair em todos os juros, menos a taxa de juros. Portanto, a taxa de juros, ela é o parâmetro para os empréstimos do BNDES. Com isto, vai cair os próximos empréstimos do BNDES, estarão mais baratos, como também os créditos já destinados pelo BNDES, já tomados pelas empresas, estarão pagando menos juros. porque esses créditos já estão indexados pela taxa de juros de longo prazo. Tem um impacto de redução do custo financeiro dos investimentos já contratados. Então, cai o custo financeiro dos investimentos que já estão em curso e também dos novos investimentos que terão uma taxa de juros menor por parte do BNDES. Impacto no Tesouro, por favor, eles estão dizendo que o impacto é de 1,6 bilhão. Não. Qual que é o impacto no Tesouro mais a redução da TJP? Ele tem um impacto positivo no primário, porque o Tesouro vai ter que equalizar menos. Então, o impacto primário é positivo e tem um impacto negativo no nominal. Vai pagar um pouco mais. Porém, como o nominal está caindo muito, o nosso déficit nominal, vocês têm que observar isso, ele está caindo mais de 1% este ano. Então, é perfeitamente assimilável do resultado. O resultado no nominal é algo como 0,11%, 0,12%. Para mais no nominal. Do PIB. 0,11% do PIB. Ou seja, mas hoje nós estamos falando que em 2012 o déficit nominal está caindo de 2,5% ano passado para algo como 1,2% para este ano. Então, ele é perfeitamente assimilado pela queda do déficit nominal. O déficit nominal em 2012 será um dos menores de todos os tempos. Ministro, vai estender o IPI? Mesmo com o PIB menor. Por causa que o gasto de juros é bem menor. Vai estender o IPI, ministro? Pois é, vai no local o IPI. Carro, linha branca. Olha, não tem nenhuma novidade em relação ao IPI de linha branca hoje. Ministro, qual que é o impacto no PIB dessas medidas anunciadas hoje? Dá para puxar mais para cima esse 2012? Olha, são 8,4 bilhões de compras governamentais de equipamentos. Estimula o investimento. Portanto, isso tem um efeito direto nas fábricas de tratores, de ônibus, de caminhões, material escolar, ambulância, moto, etc. Então, isso estimula a economia. Ao mesmo tempo, ela atende a necessidades do governo ou dos governos. Melhora estradas, agricultura, equipa o exército, ações contra a seca que são importantes para o país. Então, mata dois coelhos ao mesmo tempo, por um lado, resolve problemas e, por outro lado, estimula a economia. Não chega a 2,5, né? Não, não tem nenhum problema. Nós vamos respeitar rigorosamente a lei eleitoral e nós vamos entregar para municípios com problema de seca. Então, em situação excepcional. O PIB chega a 2,5 este ano, ministro? O PIB vai ser maior do que 2,5 este ano. Veja só o que já está acontecendo com a taxa de juros. O crédito está aumentando, a taxa de juros está diminuindo. Isso causa um estímulo forte para a economia. O câmbio está num patamar muito favorável para as empresas brasileiras. As empresas brasileiras voltaram a ser competitivas. Elas não eram competitivas. As exportações brasileiras estão mais baratas, as importações mais caras. Além disso, as compras governamentais voltadas para a produção nacional estão aumentando. Vocês viram 2 bilhões aí só para a indústria farmacêutica de produtos fabricados no Brasil. Portanto, são várias iniciativas que estimulam a produção brasileira. Olha, é um equívoco achar que a economia brasileira está num patamar baixo. Eu mostrei para vocês que o desemprego está no seu nível mais baixo. Não é possível que a economia estivesse paralisada tendo um emprego tão elevado como nós temos. O setor de serviços está indo muito bem, não caiu nada. Está caindo a criação de vaga. Nós estamos criando menos empregos que o ano passado. Estamos criando mais empregos do que a população economicamente ativa. Ou seja, cresce menos a demanda por emprego do que a oferta. Então, é uma situação excepcional. A massa salarial está crescendo 5%. Significa que tem demanda no Brasil. Nós temos um mercado. Nós preservamos o nosso mercado. Então, com o mercado em expansão, com os juros em queda, com o câmbio favorável e com as medidas de estímulos que o governo está tomando e vai continuar tomando, porque essa não é a única, não foi a primeira e não será a única medida a ser tomada, nós podemos garantir que o PIB já está crescendo mais e no segundo semestre crescerá mais ainda do que no primeiro semestre. Ministro, o PIB está preocupado com o primeiro semestre. Obrigada, viu? Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de anúncio do PAC Equipamentos, que é o programa de compras governamentais com o objetivo de incentivar a economia. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade e ressaltou a gravidade da situação econômica internacional, mas garantiu que a produção e a criação de empregos no Brasil não devem parar, pois, segundo a presidenta, o país tem recursos para evitar as consequências da crise e continuar crescendo. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto